Música Oi meus seguidores! Está começando mais um Culinária da Lê aqui na Poa TV. Essa TV tão querida, agora cada vez mais querida, mais abrangência, mais cidades no Rio Grande do Sul nós estamos aparecendo. É uma maravilha! Estou muito feliz. Vocês sabem que todos os meus programas vão para o YouTube. É só você entrar lá, colocar na busca Culinária da Lê, aparecem todos os meus programas. No Google também, é só você colocar Culinária da Lê, você já vê todos os quadros. A minha produção coloca lá. Temos o apoio da Floricultura Rainha das Flores. O endereço está passando aí para vocês. Lá na Rainha das Flores tem mudas, tem terras, tem lenha, tem tudo para o seu jardim. E também tem flores maravilhosas para você presentear. Bem, o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou fazer para vocês a geleia de bergamota. Aí na sua região, pode ser que vocês não conheçam por bergamota, tem outras regiões que a bergamota é chamada tangerina. Aqui para nós no sul é bergamota. Bem, como é que a gente vai fazer? Eu vou usar 15 bergamotas, certo? Dessa comum. Não use a Poncã, eu também já fiz, não fica legal. Use a comum, escolha as mais bonitas. E a quantidade? Bom, eu fiz com 15 bergamotas. Se elas não forem desse tamanho aqui, vocês vão pesar e a quantidade é 2 kg de bergamotas, certo? Já vou mostrar para vocês aqui, ó. Meu câmera vai mostrar. Eu já descasquei, tá? E já tirei as sementes. Então aqui tem 2 kg de bergamotas. Bem, 1 kg de açúcar cristal para essa quantidade, certo? Aqui eu tenho casquinhas cortadinhas assim da metade delas, certo? Depois vocês vão ver como é que eu faço. E só mais um ingrediente que é a pectina. A pectina, queridos, é um ingrediente natural, uma substância obtida das frutas, certo? Que ela encorpa a geleia. Qual a importância? O segredo para a geleia manter aquele saborzinho da fruta é a gente não ferver muito a geleia. A gente tem que deixar ela cozinhar no tempo certo. E a pectina faz com que a gente não precise cozinhar muito. E aí sim mantém o sabor da fruta. A geleia de bergamota eu considero a rainha das geleias. O sabor é maravilhoso. Vocês vão ver. Bom, como é que a gente vai fazer? Já vou começar a fazer para vocês. Primeiro, queridos, tirem totalmente as sementes, certo? E aí vocês vão colocar no liquidificador. Olha, queridos, eu vou bater. Não precisa bater muito. Só destruir bem as bergamotas. Olha, suficiente. Aí o que eu vou fazer? Numa panela grande, a gente coloca as bergamotas batidas e as casquinhas. Agora, vai para o fogo. Nós vamos nos encontrar lá no fogão e eu vou mostrar para vocês como eu faço a geleia. Olha, queridos, a panela vai para o fogo e nós vamos ferver por 10 minutos, contando esse tempo a partir da fervura. Olha, estou aqui ao lado dos meus crisântemos da floricultura rainha das flores. Aqui, vou mostrar para vocês como é que eu continuo a geleia. Já ferveram os 10 minutos que eu falei para vocês e agora eu vou entrar com a pectina e o açúcar. Bem, agora presta atenção como é que eu vou fazer. Daquele quilo de açúcar, vocês vão separar mais ou menos uma xícara de açúcar, ó, com uma colher de sopa, ó, da pectina, certo? Ó, eu uso essas colheres medidas aqui. A pectina vocês vão misturar com o açúcar assim, tá? Dessa maneira, sequinha assim. Bem, agora, gente, vai para a panela. Essa quantidade do açúcar com a pectina, certo? Aí o que vai acontecer? Vocês vão esperar ferver, levantar fervura de novo. E agora, mexendo sempre, vocês vão contar 2 minutos, certo? Ó, queridos, já passaram-se os 2 minutos. Agora vai todo o restante do açúcar. Sempre mexendo. Agora, quando levantar fervura, vocês vão contar mais 2 minutos, mexendo sempre. Ó, gente, já se passaram os 2 minutos, está pronta a geleia, certo? Viu? É simples o processo. Ó, desliguei. E agora, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão cobrir com um papel, certo? Ou um pano, tá? Não cubram com a tampa da panela, certo? Cubram com um pano ou um papel. Deixem esfriar completamente aqui. Só então vocês vão colocar nos potes, no condicionar, num vidro, e aí levem à geladeira, certo? Eu já tenho uma geleia aqui, pronta pra mostrar pra vocês. Que eu já fiz com antecedência. Façam aí, vocês vão gostar muito. Fiz aqui umas sorradinhas pra mostrar pra vocês. Olhem que delícia, olhem o brilho. E está terminando mais um culinária da Lê. Agradecimentos à Floricultura Rainha das Flores, que embelezou o nosso cenário, mais uma vez. Curtam a minha página. Continue com o Conexão Máxima TV, aqui na Pô TV. Tchau! Conexão Máxima TV Transcrição e Legendas Pedro Negri